Você sabe qual o destino do lixo no Brasil? Você sabe a teoria dos três R's? Não? Então fique comigo, professor Dedé, aqui no canal Dasculos, que após a vinheta eu falo pra vocês, beleza? Roda a vinheta, pessoal! É isso aí, galera! Na videoaula de hoje nós vamos falar um pouco sobre destinos do lixo no Brasil. Olha só! Durante esse Enem Power eu procurei trabalhar com vocês a parte de alterações ambientais, agrotóxicos, desmatamentos, queimadas e na videoaula de hoje falando sobre destinos do lixo do Brasil. E é muito importante que nós trabalhemos também a questão de sustentabilidade, retirar do meio aquilo que é importante para a nossa sustentação, a nossa manutenção, mas pensando também, pessoal, nas gerações futuras. Isso é muito importante. Então nós temos hoje o que nós chamamos de teoria dos três R's. Isso mesmo! Onde nós falamos em reciclagem, reutilização e redução. Você tem praticado isso no seu dia a dia? Não? Então é hora de pensarmos mais nesses três R's. Reciclar, reutilizar e reduzir. Com isso nós vamos diminuir e muito a quantidade de lixo que vai ser colocado na porta das nossas residências e com o destino que esse lixo toma. É isso que nós vamos trabalhar na videoaula de hoje. Beleza? Então acompanhe comigo aqui nesse primeiro slide o que nós chamamos de destinos do lixo no Brasil. É o tema da nossa videoaula de hoje. Então olha só, pessoal. Então primeiro nós temos uma cadeia produtiva. O ideal que esta cadeia produtiva, claro, a matéria-prima, ela deve ser retirada do meio, utilizada para a produção de produtos, utensílios, até mesmo alimentos, mas a nossa cadeia produtiva, ela segue um caminho totalmente escuro. É o excesso de lixo que nós produzimos. Então nós temos a matéria-prima que é retirada do meio e esta matéria-prima e os seus produtos, todos os seus resíduos acabam seguindo para o lixo. E é isso que nós vamos trabalhar na videoaula de hoje. Então nós vamos falar um pouco sobre, mas antes, olha só esta imagem que mostra o ser humano, olha a ação antrópica mais uma vez, então o homem está sempre de forma, muitas vezes, até consciente, prejudicando o meio ambiente, alterando a biodiversidade e nós temos ação e reação. E a natureza muitas vezes já está agindo contrária a essa ação humana. Então aqui mostra um grande monstro, fala, opa, chega, já basta, não queremos mais lixo. É assim a natureza respondendo para cada um de nós. Então vamos lá, nós vamos falar hoje um pouco sobre coleta seletiva, nós vamos falar sobre lixão a céu aberto, os grandes lixões, os grandes depósitos de lixo, o aterro controlado, os aterros sanitários e também os incineradores. E também nós já falamos aqui no canal da Ascalos de compostagem, beleza? É um outro meio que nós temos de, a partir daquele produto orgânico, daqueles resíduos orgânicos produzidos na nossa casa, ao invés de destinarmos para um desses locais, lixão a céu aberto, aterro controlado, aterros sanitários, nós realizamos o processo da compostagem, beleza? Então olha só, vamos lá trabalhar um pouquinho sobre a coleta seletiva. Então você já deve ter visto em noticiários ou até mesmo no seu material, no final desse vídeo, você vai baixar o material disponível na descrição e lá tem um e-book com esta imagem, onde nós temos aí o que que nós deveríamos fazer, separar o lixo da nossa residência, da nossa casa. E o ideal é que nós tivéssemos ou o município, o governo disponibilizasse esses tambores para que nós pudéssemos descartar o lixo de acordo com a sua característica. É plástico? É papel? É vidro? É orgânico? É metal? E aí nós temos a chamada coleta seletiva. E com isso nós vamos reduzir a quantidade de material para os lixões a céu aberto ou até mesmo para aterros sanitários, aterros controlados. Beleza? Então a coleta seletiva é de fundamental importância e seria uma ação muito importante para reduzir o lixo que seria lançado no meio ambiente. Então aqui eu procurei também colocar para vocês alguns dados de coleta seletiva que é o percentual de municípios com a iniciativa de coleta seletiva por região. Então olha só que beleza. Quando a gente pega aqui o sul do Brasil quase 90% do município já utiliza da coleta seletiva seguindo aí pelo sudeste pelo norte e veja que a percentagem no nordeste ela ainda é quase 50% no centro-oeste e no Brasil como um todo. A média quando eu somo todas as regiões eu tenho quase 70% de municípios realizando a coleta seletiva e com certeza talvez na sua casa na sua rua uma vez por semana deva passar aí a coleta seletiva. Mas ainda nós não temos aquela consciência de separarmos o lixo colocamos tudo no mesmo saco e depois disponibilizamos. Ali tem matéria orgânica ali tem vidro ali tem plástico ali tem papel resto de comida e tudo mais. Então consciência pessoal vamos lá realizar a coleta seletiva. Beleza? Esse dado é um dado de 2016 do Ibreu Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Beleza? Muito bem. Lixão a céu aberto está aí um problema ambiental gravíssimo no Brasil. Lixão a céu aberto na maioria dos estados ele está proibido. Por quê? O lixão a céu aberto ele é uma maneira bem barata vamos dizer assim de descartar o lixo no meio ambiente. Basta eu ter um terreno uma área grande caminhões que vão até esse local e despejam todos esses resíduos no meio ambiente. Todos quando eu falo ali tem matéria orgânica restos de comida roupa plástico vidro e tudo mais metal lixo hospitalar beleza? Então olha só o lixão a céu aberto é barato e nós temos as grandes desvantagens do lixão a céu aberto. Primeiro a produção de chorume chorume pessoal é um líquido mal cheiroso tóxico que contamina o solo infiltra no meio contaminando o lençol freático e muitas vezes contaminando até uma água que é utilizada para consumo de uma determinada população beleza? No lixão a céu aberto devido ao mau cheiro atrai insetos animais indesejáveis e muitos desses insetos são insetos transmissores de doença o lixão a céu aberto é um meio onde muitas pessoas fazem coleta de materiais recicláveis e portanto essas pessoas estão correndo risco de pegar determinadas doenças desinterias hepatite A tá bom? Então o lixão a céu aberto tem essas desvantagens produz muito metano que é um gás é comburente pega fogo é explosivo beleza? Então é um outro problema e com isso a contaminação do ar e lembrando que o metano é um dos principais gases do efeito estufa então veja que o lixão a céu aberto só tem desvantagens a única vantagem é ser barato é mas olha o que ele causa no meio ambiente pessoal e aqui nós temos então uma foto mostrando aí pra vocês o chorume o chorume que é esse líquido que escorre é um produto da decomposição e esse chorume escorrendo veja já está contaminando o solo pode contaminar uma água um ribeirão que esteja passando por ali e essa água pode servir para irrigar uma plantação pode servir até mesmo para o consumo da população beleza? Então lixão a céu aberto é um problema ambiental grave e é está ligado também a subdesenvolvimento muito bem nós chegamos agora no aterro chamado aterro controlado então a gente pode ficar até focado assim pessoal nós temos o lixão a céu aberto nós temos o aterro controlado e o aterro sanitário nossa eu nunca ouvi falar de aterro controlado eu achava que era a mesma coisa quando se fala em aterro eu achava que era só aterro sanitário não veja só o aterro controlado normalmente é uma célula que é construída próximo aos lixões a céu aberto a vantagem do aterro controlado frente ao lixão a céu aberto é que o lixo ele é coberto por terra principalmente beleza? mas observe na nossa imagem aqui que o chorume o solo não é impermeabilizado como o solo não é impermeabilizado nós temos o chorume contaminando aqui o lençol freático o chorume contaminando o solo então nós temos o lixo sendo coberto com terra e grama mas observe que o solo não está impermeabilizado e nós temos também a captação e a queima do metano que contamina tem uma alteração no ar beleza? então veja o aterro controlado claro ele é melhor do que o lixão a céu aberto porque uma vez que eu promovo a cobertura do lixo eu impeço a saída de gases tóxicos diminui a saída desses gases e também o mau cheiro então portanto não atrai tantos animais indesejáveis tá bom? e aí a gente chega no aterro sanitário nos aterros sanitários o que a gente pode observar por meio desta imagem que o lençol freático não é contaminado por que professor? porque no caso dos aterros sanitários na construção dos mesmos o solo ele passa por um preparo antes certinho? por uma impermeabilização feita por argila feita por mantas de PVC pra que isso professor? para evitar a contaminação do solo por meio do chorume o chorume ainda continua sendo produzido? sim então veja nós temos a selação a impermeabilização do solo com uma manta de PVC e argila muito bem o lixo vai sendo coberto esse lixo vai sendo compactado no processo de produção de fabricação vamos falar assim dos aterros sanitários na construção nós temos é tubulos que captam o chorume que o chorume vai ser produzido e esse chorume vai ser encaminhado até uma estação de tratamento de efluentes beleza? então há o tratamento do chorume existe até lagoas de tratamento de chorume beleza? são várias lagoas em que o chorume vai passando por tratamento enzimático tratamento biológico para que ele seja descartado no meio até mesmo utilizado como adubo depois de todo um processo de todo um tratamento mas veja que com essa cobertura não há atrativo de animais indesejáveis esse metano ele é captado e muitas vezes ele é queimado beleza? e da queima do metano acaba havendo a geração de energia claro mas também a liberação de gás carbônico beleza pessoal? então nós temos lixões a céu aberto aterro controlado e aterros sanitários e aí nós chegamos incineradores incineradores dentro desses processos é um processo mais caro posso citar para vocês aqui algumas vantagens e algumas desvantagens dos incineradores então veja a grande vantagem o incinerador pode ser instalado em pequenas áreas diferente do lixão a céu aberto diferente dos aterros a técnica diminui o volume do lixo uma vez que só sobram cinzas beleza? só sobram cinzas mas nós sabemos que na natureza nada se cria tudo se transforma aquele lixo ele tem até 90% do seu volume reduzido mas há a produção de cinzas beleza? e também gás estoque já não vamos falar nisso é muito utilizado para o destino de lixos hospitalares certinho? aqui colocamos animais mortos alimentos contaminados beleza? porque nos incineradores eles são queimados pode se localizar próximo à cidade e o custo de transporte do lixo ele é menor quando comparado aos lixões a céu aberto e aterros que normalmente são distantes dos centros urbanos mas também pessoal nós temos as desvantagens é um custo elevado de instalação produção de gases que poluem o ar e é necessária a instalação de filtros para reter cinzas e gases tóxicos como nós falamos na natureza nada se cria tudo se transforma então veja até mesmo nos incineradores o lixo os resíduos são queimados e mais de 90% do volume do lixo passa por esse processo mas eu tenho o problema de produção de cinzas e produção de gases então eu tenho que instalar o que? filtros beleza? catalisadores para que não haja uma grande poluição do ar por meio desses gases tóxicos então veja que até mesmo nos incineradores nós temos aí as desvantagens muito bem volta aqui pessoal galera estão na aula de hoje nesta videoaula fechando todos esses desequilíbrios alterações ambientais e mostrando para nós também que há saída está aqui a sustentabilidade os três R's reciclar reutilizar e reduzir então quais os destinos do lixo no Brasil isso coleta seletiva nós temos o lixão a céu aberto nós temos o aterro controlado nós temos o aterro sanitário e nós temos os incineradores e já mostramos aqui também no canal a compostagem que é um outro destino do lixo orgânico da nossa casa tudo isso pessoal com a finalidade de reduzir o lixo jogado no meio ambiente então vamos reciclar vamos reutilizar e vamos reduzir e pensar assim nas gerações futuras tema forte no Enem beleza ligado ao meio ambiente a gente sabe que isso é muito importante é muito cobrado não só no Enem mas nos estibulares tradicionais se você ainda não é inscrito aqui no canal é agora inscreva-se ative o sininho de notificação e deixe o seu like mande a sua pergunta e também baixe o material disponível na descrição deste vídeo ali você vai encontrar ebooks e também exercícios e não se esqueça pessoal Enem Power pensando na sua aprovação um abraço do Dedé e até e aí e aí